Música Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, eu sei que eu andei bastante sumida aqui no canal, mas agora eu vou contar pra vocês o porquê que eu andei sumida. Bom, eu vim gravar mesmo esse vídeo porque tinha muita gente perguntando se eu já tinha perdido peso com a dieta, que eu postei até dois vídeos ou três, não me lembro, sobre o meu diário de emagrecimento que eu tinha ido na nutricionista. Se vocês não viram esse vídeo, eu vou deixar passando aqui do lado pra vocês, é só clicar que vai abrir uma nova janela. E eu comecei sim a fazer a dieta, eu perdi em uma semana quatro quilos tomando medicação com a dieta. Então eu não sei falar pra vocês se era líquido, o que que era, se eu tenho realmente facilidade de emagrecer, mas eu perdi quatro quilos em seis dias, não foram nem sete, foram quase um quilo por dia. E eu fiquei muito feliz, eu comecei a dieta com quase setenta e três quilos, setenta e dois e alguma coisa. E... É isso, e... Eu... É quatro quilos realmente que eu perdi. E com... E aí eu fiquei com sessenta e nove quilos. Bom, eu vou contar agora pra vocês, pra matar a curiosidade. No dia... Deixa eu só ver aqui. Aí tá, eu não lembro quando eu comecei a fazer dieta, eu vou dar uma olhada nos meus vídeos, mas eu não me lembro quando exatamente... Creio que tenha sido uns três meses atrás, mais ou menos. Uns dois, três meses atrás, que eu postei os vídeos, que eu fui na nutricionista, tudo certinho. Eu no dia dezenove de março, eu fiz um teste de gravidez, um teste de farmácia mesmo, porque minha menstruação atrasou. Ela era pra descer um dia e no outro ela não veio, eu esperei mais um dia e não veio. E eu fui e fiz um teste de farmácia. E o teste deu positivo. E, tipo, não estava nos nossos planos por agora ter um filho, ter outro filho. Porém, a gente ficou muito feliz, tá, com o teste. E no dia... Deixa eu só olhar aqui, que eu tô meio perdida aqui. Que eu vou olhar pra vocês o dia que eu fiz. Tá. E no dia 20, no outro dia, eu fui fazer um teste de laboratório, a mesa, né? E estava confirmado, deu positivo. Aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. O meu teste deu positivo. E... Assim, a gente ficou meio assustado, mas ficamos muito, muito felizes. E aí, depois... Aí, tá, eu fiz, fui no médico, tudo certinho. E aí, como eu não tinha muita noção de quanto tempo eu estava, apesar da minha menstruação ter atrasado, ela estava meio bagunçada, assim. E aí, eu tive que parar de tomar os remédios. Eu tive que parar com... Não exatamente com a dieta, mas eu tive que parar com a medicação que eu estava tomando, né? Que eram três remédios. Que no vídeo também está falando quais remédios que eram. E aí, eu fiz a minha primeira ultrassom. Deixa eu ver... No dia... Gente, eu falei dia... É dia 20 de março... Dia 19 de março que eu fiz o teste de farmácia e foi comprovado. No dia 20 de março eu fiz o teste de laboratório. E no dia 14 de abril que eu fiz a primeira ultrassom. Não, gente. Desculpa. Eu fiz no dia 24 de março a primeira ultrassom. Eu estava de... Quatro semanas de gestação. Quatro semanas. E eu não consegui ver embrião. A gente não viu embrião. A gente foi lá e fez a ultrassom tudo certinho. E a gente só conseguiu ver o saco gestacional. O médico falou pra gente não ficar assustado, né? Porque era... Era normal. Geralmente o bebê começa a se desenvolver e aparece. A partir de sete semanas e meia. Com quase oito semanas. Então era normal. Então a gente voltou pra casa. Mas a gente ficou meio assustado. Porque... Pra quem não sabe, gente... Eu tive uma gestação anterior. Depois da do Nicolas. Eu tive... Quando o Nicolas estava de dois meses. Eu tive... Eu engravidei novamente. E eu tive uma gestação gemelar. A gente fez a ultrassom. Vi o bebê. E daí depois eu tive um aborto espontâneo. Que foi mais ou menos... O bebê não se desenvolveu. Ele parou de se desenvolver. Os dois. Os dois embrião. E eu... A gente ficou meio assustada, assim, né? Por não ter visto feto. Então eu fiquei meio preocupada. Porque a gente acaba não... Não querendo ter. Mas depois que a gente fica sabendo que... Que tem uma vida. Que tem um bebê aqui. A gente fica muito preocupada, né? Eu acho que toda mãe fica preocupada. Ou pelo menos quase todas as mães, né? Então... Eu vim pra casa. E fiquei pensativa. E triste. E aborrecida. E isso não me motivou a gravar vídeos, né? E eu fiquei pensando. Mas aí eu resolvi descansar. Eu pesquisei bastante na internet. Eu vi que era normal. E aí o médico pediu pra gente esperar 15 dias. Após aquela primeira ultrassom. Pra poder fazer um novo exame. Então no dia 14 de abril. Eu fiz uma outra ultrassom. E enfim... A gente conseguiu ver o nosso bebezinho. E aí a outra ultrassom eu fiz. Eu estava... Deixa eu ver... 7 semanas e 5 dias. E a gente conseguiu ver o embrião. Ouvi os batimentos cardíacos e tudo. Foi uma alegria só. Eu não vou deixar as fotos do ultrassom. Mas eu prometo que na próxima ultrassom que eu vou fazer. Eu vou tentar gravar pra vocês. E aí eu mostro no pedacinho do vídeo. Eu vou fazer uma ultrassom no dia 15 desse mês agora. Tenho até que ligar lá pra marcar. Que eu já estava me esquecendo. Mas eu vou fazer uma ultrassom no dia 15. Que se chama Translucência no Cal. É uma ultrassom pra você ver se o bebê pode ter algum problema ao futuro. Tipo celebrar alguma coisa assim. Eu não sei exatamente como que é esse exame. Mas é feito por cima da barriga. Não é uma endovaginal. Esses dois ultrassom que eu fiz foram endovaginal. Então era por isso que eu estava demorando pra gravar vídeo. Eu vou gravar pra vocês a cada mais ou menos... A cada trimestre mais ou menos assim. Eu vou gravar pra vocês. Ou talvez até antes. Eu vou me programar e organizar. Então eu vou gravar um vídeo pra vocês. Diário de gravidez. O desenvolvimento do bebê. Tudo certinho. Os meus sintomas. Mas o que eu posso adiantar pra vocês nesse primeiro vídeo. É que eu hoje estou de dois meses e alguns dias. Eu não sei exatamente. Mas eu... Diminuiu muito, muito, muito o meu apetite. Eu não sei... Assim, eu não estou gostando de comer doces. Eu não estou... Sabe? Coisas que eu comia muito antes. Eu não estou sentindo vontade de comer. Eu fico bastante feliz. Porque eram coisas que não eram tão saudáveis assim. E isso me alegra bastante. Só que assim... Eu estou procurando comer direitinho pra que isso não prejudique o bebê. E assim... Eu já notei que pela manhã... Assim, eu acordo muito cedo. Eu sinto muito enjoo matinal. Mas se eu acordo depois das 10, esse enjoo alivia um pouco. A vitamina que eu estou tomando é a materna. E o que eu não contei pra vocês é que mais ou menos de... Quando eu estava de... Um mês. Eu comecei a ter um... Um corrimento marrom. Tipo borra de café. Tipo fim de menstruação. E... Algumas pessoas conhecem como unidação, né? Então, aí eu fui no médico. Eu perguntei certinho. Eu fiquei meio preocupada. Porque era um sangue muito escuro. Era uma coisa assim... Esquisita. Que nunca tinha acontecido antes comigo. Isso daí. Nenhuma das gravidez. E aí eu fui no médico e ele me passou o trogestão. Que é um hormônio. Tipo, não era uma ameaça de aborto nem nada. Porque ele falou pra mim que se o sangue fosse vivo, vermelho vivo, poderia ser algo relacionado a isso. Mas eu não... Não tive dor. Nem sangramento vermelho intenso. Assim, nem nada parecido. Era só o marrom mesmo. Escuro. Uma coisa escura, assim. Uma coisa... Uma meleca, assim, meio... Escura. E aí ele me passou o trogestão. Que é um hormônio. Eu vou pesquisar sobre esse remédio. Vou fazer um post no blog pra vocês. Eu não sei muita coisa. Mas é o remédio que eu tô tomando. É um comprimido por dia. E eu sei que ele ajuda a segurar o bebê no útero. Mas eu sei que desde quando eu comecei a dieta até agora, eu não tô dando continuidade com a dieta. Eu não tô me privando de comer as coisas que eu gosto. Mas eu tô... Eu não tô conseguindo realmente comer coisas doces. Uma vez ou outra. Assim, eu sinto nojo. De verdade, gente. Nojo. De chocolate. Essas coisas, assim. Tanto é que na Páscoa eu ganhei ovo de Páscoa eu dei. Porque eu não tô com vontade. E era uma coisa que eu gostava muito. Então, assim... Eu não tô me privando quando eu sinto vontade de comer alguma coisa, assim. Mas... Deixa eu lembrar aqui. Mais alguma coisa que eu vou falar pra vocês. E, assim, eu tô sentindo um pouco de cólica. Bem levezinha, assim. Nada muito intenso. E aí, quando eu sinto, eu tomo buscopan. Mas eu evito ao máximo, assim, de estar tomando remédio. Eu tomo duro buscopan duro. Eu sinto muito enjoo. Eu tomo dramim. Então... Assim... É basicamente isso que tá acontecendo comigo. Eu sei que vai ter muita gente que vai criticar. Falar, nossa, de novo você tá grávida. Mas... Foi realmente um descuido. Mas um descuido que nos deixou muito contente. Muito feliz. Então, assim... Claro que valeu super a pena. E eu tô muito feliz. E eu perdi, gente... Deixa eu só calcular aqui. Eu tô com 66 quilos. Então... Vamos aí... 7 quilos eu perdi. Praticamente isso. 7 quilos. E então... Eu tô... Assim... Eu tô tentando não ficar comendo demais. Porque... Primeiro por causa do enjoo. E segundo porque... Eu tive um exagero. Um ganho imenso de peso na gravidez do Nicolas. Eu ganhei 19 quilos. E que eu não consegui perdê-los até hoje. Agora que eu tô perdendo. Como eu disse pra vocês. Mas... Então eu tô fechando a boca e cuidando. Pra que isso não aconteça novamente. Eu... O meu médico até falou sobre isso. Falou não me preocupar. Que no início da gravidez é normal emagrecer. E pra eu tomar cuidado mesmo. Me fechar a boca. Então, gente. É basicamente isso. Se vocês tiverem alguma pergunta. Deixa aqui nos comentários. Como eu disse pra vocês. Eu vou fazer o diário de gravidez. Eu só quis adiantar tudo isso. Que eu tô sentindo pra vocês nesse vídeo. Porque... Já vai ser... Vai quase pro... Já tô indo quase pro terceiro mês, né? Demorar umas duas... Mais ou menos umas duas semanas ainda. Mas... Eu vou tá quase... Pro... Pro... No terceiro mês. Então, aí quando eu fechar o terceiro mês. Eu venho aqui e gravo o vídeo. Contando tudo pra vocês. Sobre o primeiro trimestre. É basicamente isso. Eu queria falar pra vocês. Que eu... Nunca tive enjoo em nenhuma das gravidezes. Nem no Nicolas. Não tive absolutamente nada de enjoo. E nem dos gêmeos, né? Que eu fiquei quase três meses gestante deles. Foi com três meses e alguma coisa que eu perdi. E... Eu tô com muito enjoo agora. Eu não esperava que ia ficar assim. E eu tô muito desanimada. Eu peço muita compreensão de vocês. Eu sinto muito sono. Aquelas coisas de gravidez. E... Depois eu conto isso pra vocês no próximo vídeo que eu vou gravar. No... No próximo, assim... Do terceiro... Do primeiro trimestre, né? Então, assim... Eu tô meia aérea. Às vezes eu não tô falando coisas que tão coincidindo, assim. Mas vocês me perdoem, mas que eu tô meia... Assim... Meia não. É que eu estou grávida, né, gente? Então, todo mundo que passou por isso sabe como é que é. Às vezes tem mãe que fica desanimada. Tem mãe que... Que fica mais animada. E eu tô numa fase, assim, meio... Meio relax, assim, sabe? Só quero dormir. Quero descansar. Tô dormindo mais que a cama. Pra quem acordava 7, 8 horas, tô acordando 10 horas, 9 e pouco. Então, tá meio... Meus horários ainda não estão disciplinados, né? Mas é isso mesmo que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que tenham ficado muito felizes junto comigo. Porque nós estamos muito felizes. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, não esqueçam de comentar aqui. Que eu vou responder com muito carinho pra vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, deixem aqui nos comentários que eu vou procurar gravar, tá? Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.